Weaverdale, a série que faz a galera vibrar com os personagens. Sharon, Beth, Art e outros personagens são o foco da série. E nesse vídeo vamos falar sobre a vida da nossa queridíssima Veronica Lloyd, interpretada por Camila Mendes, nossa diva brasileirinha. Se tá curioso para saber mais sobre a atriz, vem comigo no quadro 45 Fatos sobre Camila Mendes. Já solta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos lá. Camila Carraro Mendes, nascida no dia 29 de junho de 1994 e tem 25 anos de muita profissão e, além disso, é canceriana. É uma atriz metade brasileira e metade americana e uma atriz maravilhosa que, sem dúvidas, representa muito bem o Brasil em suas belas atuações. Muito além de Weaverdale, que foi sua primeira estreia de sucesso na TV, ela já participou de alguns filmes que fazem sucesso no mundo de romance, como O Novo Romântico, na qual vive a Morrigan. Eu tenho feito 67 mil dólares em donos. Eu sou uma prostituta? O Date Perfeito, na qual interpreta a Shelby. No outono eu vou para a Colômbia, vou estudar a economia aplicada e a administração com foco em finanças. E, é claro, que eu vou fazer estágio no fundo de cobertura do meu pai. E Coyote Lake, onde vamos ver nossa Camila atuando como Esther. Mami, o que? Mami, o que? E também Windfall, na qual viverá a Kate no filme que ainda irá ser lançado pela Netflix, com previsão para 2020. Vamos ser sinceros, sua carreira de atriz começou a ganhar vida de verdade com suas belas atuações em Weaverdale, né? Nossa Verônica nos enche de amor. Uma personagem sensual, amorosa e muito protetora com aqueles que ama, seus amigos. Os pais da Camila, claro, são brasileiros. E se chamam Gisele e Vitor Mendes. E ela também tem uma irmã chamada Kiara. E ela já se mudou para diversos lugares, diversas vezes. E talvez por esse motivo, nossa Camilinha decidiu fazer uma tatuagem debaixo dos seus seios, com a frase Sua casa é onde você está. Todos nós temos medo de algo nessa vida. E o medo constante da nossa Camila é a abelha. Imagina a nossa bebê sendo picada por uma abelhinha. Ai! Já aconteceu alguma coisa? Ai! Tá doendo meu pescoço. Ai! Best Friends, ela tem. E sabe quem é? Nossa queridíssima Beth Cooper. Camila Mendes sempre anda postando fotos maravilhosas com ela, em seu Instagram. E além disso, ela compartilha muitos momentos junto com o elenco de Weaverdale. Esse elenco que nos enche de orgulho. Sua conta no Instagram já ultrapassou a marca dos 20 milhões de seguidores e ela brilha tanto com sua carreira que já saiu em várias revistas bem famosas, além de fazer diversos tipos de comerciais e propagandas. E esse romancezinho dela com Charles Melton? É um momento melhor que o outro, né? Ela sempre atualiza fotos suas com seu mordão no Instagram, assim como ele também compartilha. E esse amor, será que nasceu através de Riverdale? Assim como também acontecem essas coisas boas na vida da nossa querida Camila, infelizmente também aconteceram coisas ruins, como transtornos alimentares. Ela explicou que antigamente tinha uma obsessão por ser magra e que conforme ela foi para a faculdade, o seu corpo começou a mudar, muito, e ela via isso como uma coisa ruim, que estava ganhando muito peso. Porém, essa fase já passou, já que surgiram mulheres que a inspiraram a ser única, e isso era normal. E hoje em dia, ela ajuda pessoas em um projeto onde foca em pessoas com o mesmo problema, que ela. ela e a Lili são tão best que a Camila decidiu ensinar a Lili a falar português. Isso mesmo, galera. Mas será que deu certo? Socorro! Você sabe o que isso significa? Socorro! Socorro! O papel que todos nós amamos, o de Veronica Lorde. Ela ama seu país Brasil, e inclusive pediu para fãs ensinarem gírias brasileiras para ela. E claro, o resultado foi esse. Ela amou a gíria Meu Cremoso, e usou isso em uma foto compartilhada com Charles Melton, na foto que vocês estão vendo. E aí, vocês já sabiam de alguns desses fatos sobre a Camila Mendes? Já vem deixando comentários de tudo o que vocês acharam da nossa querida Camila. Que nossa Veronica Lorde continue crescendo cada vez mais com suas produções e trabalhos maravilhosos. Next! E até a próxima, galerinha. Fui!